MAPIE A DEDO MAPIE A DEDO Fica, me queira, queira MAPIE A DEDO Tuas sardas, viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi o céu da sua boca Me reencontrei nas suas curvas Você é labirinto, a sensaíta Me rende a tua alma nua, vem cá Congelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá E nós até caí escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Ficar Ficar Me queira, me queira, me queira Ficar Ficar Faz o que quiser de mim Contanto que não falta tempo pra me amar Ficar Ficar Me queira, me queira Me queira, me queira Me queira, me queira Ficar Ficar Faz o que quiser de mim Contanto que não falta tempo pra me amar Me queira, me queira Amém.